E a Universidade Federal do Paraná abriu as inscrições para o vestibular 2023. São 5.361 vagas disponíveis em 124 cursos de graduação da Universidade Federal do Paraná. E para falar sobre a edição deste ano do vestibular, eu converso agora com José Carlos Eidan, que é coordenador-geral do Núcleo de Concursos. Neste ano, a prova volta a ser em duas etapas. O que levou a isso? Exato. A realização anteriormente, nas últimas duas edições, foi em uma etapa só por conta da pandemia. A questão de distanciamento e tudo mais levou a gente a diminuir uma das fases, porque aí a gente tem uma segurança logística maior na realização da prova, mas como é um formato já consolidado esse de duas fases, então optou-se por retomar ele agora que a condição sanitária permite. Além disso, existem mais cidades que vão realizar a prova? Isso. Nesse ano, nós estamos estendendo para cidades que a UFPR também não tem campos, mas que são cidades que geograficamente estão em condição estratégica, digamos, no Estado. Seria Guarapuava, Cascavel, Londrina, Maringá, Paranaguá. E pela primeira vez também estamos levando o vestibular para uma cidade fora do Estado, que é para a cidade de Joinville, em Santa Catarina, que é o Estado que, depois do Paraná, historicamente tem apresentado maior quantidade de candidatos inscritos no vestibular da UFPR. É importante, claro, o candidato se atentar às datas, né? Agora, a partir do dia 18 até o dia 27, tem a isenção da taxa pelo Cade Único e até o dia 5 de agosto para as outras pessoas que querem pedir a isenção. Quem são essas pessoas que podem pedir a isenção? É o indivíduo hipossuficiente, né? Que não tem essa condição de realizar o pagamento da taxa, né? Se ele já está inscrito no Cade Único, então ele só precisa manifestar o interesse que ele tem de pedir a isenção no formulário de inscrição. Caso o indivíduo seja realmente hipossuficiente e não esteja inscrito no Cade Único, a UFPR oferece a oportunidade de ele solicitar a isenção, apresentando diretamente a documentação para o núcleo de concurso e aí é feita uma análise dessa documentação. A condição para que ele possa solicitar a isenção é que a renda per capita da sua família seja de um salário mínimo até um salário mínimo e meio por mês.